Estrela Lazon Demolidora Number One Estrela Lazon Mr. Hoots Agitando o rovão I ain't got no one To kiss me to the night And do the things alright And when the nights are cold To come and hold me close Giving me true love Estrela Lazon Mr. Hoots Agitando o rovão I just want someone exclusively mine All I'm dreaming of is to have the one who I desire They want to keep me all A gigantesca estrela do som Estrela do som That is not right Lonely in the night With no one exclusively mine Lonely in the night That is not right Lonely in the night With no one exclusively mine Estrela Lazon Demolidora Demolidora Number One Estrela Lazon Mr. Hoots Agitando o rovão I am all alone I ain't got no one To kiss me to kiss me to the night To kiss me to the night And do the things alright And when the nights are cold To come and hold me close Giving me true love Demolidora 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 Number One I don't want no one to cheat and leave me for another Yeah I just want someone exclusively mine Estrela Lazon All I'm dreaming of is to have the one who I desire They want to keep me all And like my fire Agitando o rovão Agitando o rovão That is not right Lonely in the night With no one exclusively mine Lonely in the night That is not right Demolidora Demolidora Number One With no one exclusively mine Yeah Lonely in the night That is not right Lonely in the night With no one exclusively mine Lonely in the night Comandando a mega sequência O DJ Mr. Brown Essa é mais uma exclusividade da mega Itamaraty Mega Itamaraty I'll meet you at the place tonight I'll meet you at the place tonight Then we will need no candlelight I wanna kiss an older guy In the pale moonlight All I wanna do Mega 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 Itamaraty I wanna kiss your sweet lips Girl I wanna see you now I wanna stay with you I'm looking for a true love Profissionalismo em primeiro lugar DJ Mr. Brown Superbent I need a friend I need a friend I need a friend Yes I need you I need a friend I need a friend Oh, 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 I need a friend Yes I need you O som da galera Mega 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 Itamaraty Essa, essa, essa É mais uma exclusividade da mega Itamaraty I'll meet you at the place tonight Then we will need no candlelight I wanna kiss an older guy In the pale moonlight All I wanna do DJ Mr. Brown Mr. Brown Oh, my baby, it's true I wanna kiss your sweet lips Girl I wanna see you now I wanna stay with you I'm looking for a true love Now I know it's you Don't ever make me feel Você está ouvindo um mega som Mega Itamaraty I need a friend Oh, oh, I need a friend Yes I need you I need a friend Oh, 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 I need a friend Oh, 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 I need a friend Yes I need you I need a friend Oh, oh, I need a friend Oh, oh, I need a friend Exclusividade da Doce Namorada, pra galera curtir, aí no clima, essa música é um sucesso quando toca! Mais uma exclusiva, exclusiva, que só toca aqui, na Doce Namorada, na Doce Namorada, Doce Namorada. Então vamos dançar nos vocais da diva, Rose Valença, pelo da seguidora Roquinha, vai lá! Exclusividade Doce Namorada, Exclusividade Nélio Pedra, Exclusiva, vai! Doce Namorada! Ouça a casa ativa! Assim, assim! Isso é uma pancada! É exclusiva! Vai! Essa é mais uma exclusividade, Doce Namorada, o Verdaval do Maranhão! Vamos curtir! Machuca! Vai! Alô, então Marvel! Galera de Santa Rita! Dança! Dança! Alô, então Marvel! Dança! Onde é que é? Doce Namorada, o lugar está terminando! Você me ama de volta, de volta, de volta, de volta, de volta, de volta, de volta! Aquele ano! Doce Namorada, o lugar está terminando! Aquele ano! Doce Namorada, o lugar está terminando! Sacrado de Raja do Savinheiro Vamos dançar Pelo da seguidora Roquinha É a sequência mais romântica do Brasil Mais uma pedra exclusiva da torcida namorada Vamos dançar Essa é a próxima exclusividade da torcida namorada Olha lá Dança, dança É muito som Exclusiva Torcida namorada A radiola que te encanta e te balança Ok Vai O arrasador Exclusividade única Torcida namorada Torcida namorada Vamos machucar Exclusiva Arrasando na sequência Alô, Coca Olha o mariazinha Olha o mariazinha Um abraço todo especial As cozinheiras Olha as caixeiras Todo mundo pirando Doce Doce namorada Tá bom demais Tá bom demais Machuca Você está curtindo É a ideia de Valência Caprichou Olha o arrasador O arrasador Exclusiva Os locais da diva Rosa e Valência Isso é uma pancada Vamos dançar Vamos dançar E curtir mais uma Mais uma Ei 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 Te liga Esta é a Radiola Com Media News Vállery D.J. Gain me blast Oh, Valerie You are my heart and soul Oh, Valerie We'll be together till we both go Oh, Valerie You are my heart and soul Oh, Valerie We'll be together till we both go Oh, listen When I first met you I told you how I feel I'm giving you my love To show you I'm for real I always want you woman Closer by my side Agitando toda a galera Com Media News Oh, Valerie You are my heart and soul Oh, Valerie We'll be together till we both go Oh, Valerie You are my heart and soul Oh, Valerie We'll be together till we both go Vai te ligando na sequência Porque o comando é do DJ Kemi Black And when I first met you I told you how I feel I've given you my love Just to show you I'm for real Always want you woman Closer by my side And everything I told you There's nothing more to do How do y'all are going by Yannick's Oh, Valerie You are my heart and soul Oh, Valerie We'll be together till we both go I tell you Oh, Valerie You are my heart and soul Oh, Valerie We'll be together till we both go Oh, Valerie You are my heart and soul Oh, Valerie We'll be together till we both go Oh, Valerie You are my heart and soul Oh, Valerie Musical The Pioneer The Pioneer Uma radiola de qualidade The Pioneer The Pioneer Não tem igual É só comparar Definitivamente A número 1 Em qualidade I'll never let you go away Cause I won't never be apart Musical The Pioneer The Pioneer The Pioneer A maior qualidade de som I will love you each and every day Each and every day Each and every day The Pioneer The Pioneer O Reggae Show do Brasil Let me know Let me show you how I love you so The Pioneer The Pioneer Não tem igual É só comparar Definitivamente A número 1 Em qualidade Let me show you how I love you so Musical The Pioneer The Pioneer Uma radiola De qualidade The Pioneer The Pioneer Não tem igual É só comparar Definitivamente A número 1 Em qualidade Musical The Pioneer The Pioneer The Pioneer The Pioneer I will love you each and every day The Pioneer The Pioneer The Pioneer O Reggae Show do Brasil If you love me Let me know Let me show you how I love you so Musical The Pioneer The Pioneer Uma radiola De qualidade Let me show you how I love you so Musical The Pioneer The Pioneer The Pioneer A maior qualidade de som Love you so Love you so Love you so Love you so Yeah Nova tropa de elite Tropa de elite Ah Gatinha da área Itakibakanga Nova tropa de elite Tropa de elite O som em alta definição You wanna make me cry I'm all alone Since you've said goodbye Yeah Nova tropa de elite Tropa de elite Isso na sequência Disparadora And now you're living so far away Você está totalmente ligado Predominante do Brasil Nova tropa de elite Extreme Why don't you come back My darling Girl can't you see I'm begging for your love Girl can't you see I'm begging for your love Nova tropa de elite Extreme Extreme Walking to the door A radiola show Now I'm testing loneliness But I'm still looking for I'm looking for your girl Nova tropa de elite Tropa de elite Isso na sequência Disparadora To give me To know Why don't you come back My darling Girl can't you see I'm begging for your love Girl can't you see I'm begging for your love Tropa de elite Tropa de elite Ah Gatinha da área Itakibakanga Nova tropa de elite Tropa de elite O som em alta definição I don't know why You wanna make me cry I'm all alone Since you say goodbye Yeah Nova tropa de elite Tropa de elite E sua sequência Disparadora Você está totalmente ligado A pobre predominante Do Brasil Nova tropa de elite Extrema Why don't you come back My darling Girl can't you see I'm begging for your love Girl can't you see I'm begging for your love Nova tropa de elite Extrema Extrema A radiola A radiola show A radiola show Now I'm testing loneliness But I'm still looking for I'm looking for your girl Nova tropa de elite Tropa de elite E sua sequência E sua sequência Disparadora A radiola A radiola A radiola A radiola A radiola Yes I've been there just once Was looking to find romance To my surprise you caught my eyes Let me tell you this I insist This town is hard to resist A radiola 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 Essa é bonita Cidade bonita Where I meet A radiola Cidade bonita Lucy Mayan Pai Bambino Ana Licking ice cream As they go by Some crying out for more While others walking along the shore Pineiro Cidade bonita A radiola A radiola A radiola A radiola A radiola A radiola Cidade bonita Where I meet A radiola Cidade bonita A radiola A radiola A radiola Águia de ouro A radiola Águia de ouro Águia de ouro Agora é a irmandade do rock Yes, I've been there just once Was looking to find romance To my surprise you caught my eyes Let me tell you this Águia de ouro Águia de ouro Irmandade Águia de ouro Irmandade Uma porrada de som Where I meet Where I meet A radiola Cidade bonita You see my and pie Bambino Licking ice cream As they go by Some crying out for more While others walking along the shore Pineiro Cidade bonita A radiola A radiola A radiola Agora é a irmandade do rock Cidade bonita Cidade bonita Venilo Nova Aire FM A VIP do Brasil A VIP do Brasil A Air FM Nova Aire FM A VIP do Brasil Nova Aire FM Nova Aire FM A VIP do Brasil Nova Aire FM Nova Aire FM A VIP do Brasil Nova Aireام Nova Aire情 Nova Aire Nova Aire Ali Adown Nova Aire Nova Aire Nova Aire Nova Aire FM A VIP do Brasil Nova Aire FM A VIP do Brasil Você está curtindo Planeta Terra Você está curtindo Planeta Terra Planeta Terra Toca, porque te balança Você está curtindo Planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra Você está viajando na onda sonora Na Planeta Terra Você está viajando na onda sonora da Planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra Planeta Terra Um som fantástico Planeta Terra A Fortaleza do Reggae Você está viajando na onda sonora da Planeta Terra I know you know it is breaking Or I'm gonna start and wait for you Baby, tell me if your love is true I want to be a man I want to be your only man I hope you understand Can't you see that my love will never go old Baby, don't you ever get cold Your hands, I want to hold I wanna get to let the people in the back of the world Um som fantástico Oh, baby Save a little love for me Save it for me Save a little love for me Save a little love for me Save it for me Você está viajando na onda sonora da planeta Terra. I can never die. I love you. I love you. Radiola Império do Som 3D. Império do Som 3D. Com sua sequência tecnológica. Radiola Império do Som 3D. Império do Som 3D. Com sua sequência tecnológica. Cidade. Give you some time to realize. No need for messing up. Radiola de qualidade temer. Império do Som 3D. Império do Som 3D. Or didn't take you rough, rough. You better change your style. And let it work for you. If you can't be good, be careful. Radiola de qualidade temer. Império do Som 3D. Império do Som 3D. Can't be no cross. Life is serious. Yes, it is rough. Life is serious. Can't be no cross. Life is serious. Radiola de qualidade temer. Yes, it is rough. Radiola Império do Som 3D. Império do Som 3D. Com sua sequência tecnológica. Radiola Império do Som 3D. Império do Som 3D. Com sua sequência tecnológica. Com sua sequência tecnológica. As you can't be good. No need for messing up. Give me some time to realize. Um... No need for messing up. Oh, no, no. No need to be playing tough. A viola de qualidade tem nome Império do som 3D Império do som 3D You better change your style And let it work for you If you can't be good Be careful Império do som 3D Life is serious Can't be no cross Life is serious Yes it is rough Life is serious Can't be no cross Radiola Império do som 3D Radiola Império do som 3D Yes it is rough Life is serious Can't be no cross Life is serious Yes it is rough Life is serious Nova Hollywood Twister A pérola de Guimarães Nova Hollywood Twister Sinta a tremulação Dentro de seu corpo Sequência malvada DJ New Marley DJ Scooby-Doo Scooby-Doo O Massacrador I'm all gonna live another day Without you boy Without you boy Hoping and pray You feel the same way too About me I'm all gonna live another day I've been waiting here Ever since I've been here Only my own Hoping that you You'll come home to me I made a mistake I don't want us to blame Gonna leave it all about Seeing little things to do Hoping and pray That you'll feel The same things to do Nova Hollywood Twister A pérola de Guimarães Nova Hollywood Twister Sinta a tremulação Dentro de seu corpo Paulo Henrique DJ New Marley Sequência malvada DJ New Marley O Piso Pesado I've been waiting here Ever since I've been here Only my own Hoping that you You'll come home to me I made a mistake I don't want us to blame Gonna leave it all about Seeing little things to do DJ Scooby-Doo Scooby-Doo O Massacrador The same things to do About me Hoping and pray That you'll feel The same things to do About me Hoping and pray That you'll feel The same thing to do Black Roots Black Roots A Predadora O som que veio pra ficar na mente No coração da massa regueira I'm so in love with you My dear I'm in love with you My dear So tell me if you care Adiola Please be my Sugar Plum Please be my Sugar Plum Please be my Sugar Plum And then we'll have some fun Adiola Black Roots Please be my Sugar Plum I'm so in love with you I'm so in love with you My dear I'm so in love with you My dear So tell me if you care Please be my Sugar Plum Please be my Sugar Plum Please be my Sugar Plum And then we'll have some fun Black Roots Black Roots O som que veio pra ficar na mente No coração da massa regueira Black Roots Black Roots Black Roots Black Roots Black Roots O som que veio pra ficar na mente No coração da massa regueira I'm so in love with you My dear I'm in love with you My dear So tell me if you care Black Roots Black Roots Please be my Sugar Plum Please be my Sugar Plum Please be my Sugar Plum And then we'll have some fun Oh Black Roots Black Roots Black Roots Black Roots Please be my Sugar Plum People be my Sugar Plum Please be my number one Black Roots To the tide of love is gone Black Roots I'm in love with you My dear So in love with you My dear I'm in love with you My dear So tell me if you care Black Hoods, Black Hoods, o som que veio pra ficar na mente e no coração da massa A radiola turbinada A radiola turbinada A radiola turbinada A radiola turbinada Radiola Torpedo Musical A radiola turbinada Radiola Torpedo Musical A radiola turbinada A radiola turbinada A radiola turbinada Radiola Torpedo Musical A radiola turbinada A radiola turbinada A radiola turbinada A radiola turbinada I love you You can tell there's no no But I can tell there my love is true Radiola Torpedo Musical Torpedo Musical A Radiola Turbinada Turbinada I'm telling the truth Radiola Torpedo Musical Torpedo Musical Out of my life Radiola Torpedo Musical Torpedo Musical A Radiola Turbinada I won't love you forever For the rest of our own life I won't love you forever For the rest of our own life Radiola Torpedo Musical Torpedo Musical I love you Radiola Torpedo Musical Torpedo Musical A Radiola Turbinada I'm telling the truth Pia Vinha do Sol Pia Vinha do Sol Pia Vinha do Sol A Radiola Treviterra Do Bairro Brindal A Radiola Pia Vinha do Sol A sequência número 1 É só comparar A Radiola Pia Vinha do Sol A Radiola Pia Vinha do Sol A Radiola Pia Vinha do Sol A Radiola Treviterra Do Bairro Brindal A Radiola Treviterra Don't break my heart in two Can't you see A Radiola Pia Vinha do Sol A Radiola Pia Vinha do Sol A Radiola Pia Vinha do Sol I'm the one who loves you, woman, 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 yeah I'm the one who loves and cares for you Piabinha do Sol, Piabinha do Sol Radiola Trebiterra do bairro Fridão Radiola Piabinha do Sol A sequência número um, é só comparar I don't know why you make me cry I don't know why, don't treat me right Why you cannot be true to me Treat me good Radiola Piabinha do Sol Na cabeça e no coração da galera I'm the one who loves you, woman, 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 yeah I'm the one who loves and cares for you Piabinha do Sol, Piabinha do Sol Radiola Trebiterra do bairro Fridão Don't break my heart into you Can't you see? I'm crying over you Let's keep the love of you, I'm the one who loves you, woman, woman, woman I swear I will love you, I'm the one who loves you, woman, woman, woman A sequência número um, é só comparar I'm the one who loves you, woman, woman, woman I'm the one who loves you, woman, 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 woman Well, hello captain, how are you today? This is where the music I drop like one tune of lead Destiny to kill a song by daddy A diola de qualidade tem um império de som 3D Me say me heart like fire Sound like a lion Heart like fire Strong, strong like a lion Sound by over there, if you know what I know You better be still Me say I'm telling to you straight from the heart You better chill Be still Tonight you're bound to get killed Get killed Você está ligado na sequência da nova tecnologia de som do Maranhão A diola de império de som 3D A diola de qualidade tem um império de som 3D A diola de qualidade tem um império de som 3D Império de som 3D Império de som 3D Cando sua sequência tecnológica da cidade Você está ligado na sequência da nova tecnologia de som do Maranhão A diola de império de som 3D Império de som 3D Well, hello captain, how are you today? Missouri De ser digamos a música drop like one to nove ladies hiring a master Televisão 3D Império de som 3D Me say me heart like fire Sound like a lion Heart like fire Shou , shouled like lion Sumbi over there, if you know what I know You better be still Me say I'm telling to you straight from the heart You better chill Be still Tonight you're bound to get killed Get killed Tonight you're bound to get You say me had life's fire Jong like a lion Un-yat like fire Jong, jong like a lion You say me had life's fire Jong like a lion Un-yat like fire Jong, jong like a lion Oh, Nat Nafsons Vamos acalmar os ânimos Você vai puxar uma gata agora E vai curtir uma das pedras mais lindas Da sequência arrasadora da máquina Esta aqui, ó Melodene Campeão Exclusiva Só aqui, ó Só aqui na máquina E um E um Pega a chora Exclusiva Também aqui, né Só rola uma vez Porque E a vinheta Agora Exclusiva Eu me quebrou Eu me quebrou Eu me quebrou E a vinheta, imagina, agora Aê Eu me quebrou Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. What will I do If you should say that you are not in love with me How can I face today without you Come share my love, my life and my dreams Because I am so crazy for you It is my love, it is my love I get to you It is my love, it is my love I get to you Radiola Impact It is my love, it is my love I get to you It is my love, it is my love I get to you It is my love, it is my love, it is my love I get to you I am so crazy for you I am so crazy for you It is my love, it is my love I get to you Oh my God, I am so crazy for you I am so crazy for you I am so crazy for you And here I am going to play a radio I am going to play a music for you I am so crazy for you I am so crazy for you O que é isso? Música 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 Nova Hollywood do mister, sinta a tremulação dentro de seu corpo. Nova Hollywood do mister, twister, a pérola de Guimarães, novíssima Hollywood do mister, Hollywood do mister, não se confunda, esta é a nova Hollywood do mister. Nova Hollywood do mister, a pérola de Guimarães, não se confunda, esta é a nova Hollywood do mister, Hollywood do mister. Nova Hollywood do mister, sinta a tremulação dentro de seu corpo. Nova Hollywood do mister, sinta a tremulação dentro de seu corpo. Nova Hollywood do mister, sinta a tremulação dentro de seu corpo. Nova Hollywood do mister, sinta a tremulação dentro de seu corpo. Nova Hollywood do mister, sinta a tremulação dentro de seu corpo. O que é isso? 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 Marquinhos Hotz Esse é meu DJ Segue o fluxo O que é isso? Passei a noite claro E eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro repúgio A pedir o café Que vem amargo, quente Me tire do pesadelo Desacreditei-me deles que o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses produtos convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira adonicia esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na trama Eu sei bem que você ama Passei a noite em claro, eu não vou seguir dormir Perangulando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio a pedir o café Que venha amargo, quente, me tire do pesadelo Desacreditei-me deles que o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses produtos convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira adonicia esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Marquinhos, o DJ das Pengkas Radiola Black Roots Black Roots A Radiola Show De pausas maranhão Black Roots Black Roots Black Roots O som que veio pra ficar na mente No coração da massa regueira Radiola Black Roots Black Roots Black Roots A Radiola Show De pausas maranhão O som que veio pra ficar na mente No coração da massa regueira A Radiola Black Roots A Radiola Black Roots A Radiola Show De pausas maranhão O som que veio pra ficar na mente Yes, you've got me dreaming I'm on a high when I'm with you That's the way I'm feeling You're the woman of my truth Yes, you've got me dreaming I'm on a high when I'm with you I'm on a high when I'm with you Elysses A Radiola Black Roots Black Roots Black Roots A Radiola Show De pausas maranhão Black Roots Black Roots Black Roots O som que veio pra ficar na mente No coração da massa regueira A Radiola Black Roots Black Roots Black Roots A Radiola Show De pausas maranhão So I'm gonna love you For eternity Elysses A Radiola Go the way you made me Feel it in my heart I know Black Roots Black Roots Black Roots O som que veio pra ficar na mente No coração da massa regueira A Radiola Black Roots Black Roots Black Roots A Radiola Show De pausas maranhão Yes, you've got me dreaming I'm on a high when I'm with you That's the way I'm feeling You're the woman You're the woman of my truth Yes, you've got me dreaming I'm on a high when I'm with you Elysses Black Roots Black Roots Black Roots Black Roots O som que veio pra ficar na mente No coração da massa regueira Elysses 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 A Radiola Elysses 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 Abertura 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Uou, uou, uou Parece Julieta e Romeu Uou, uou Uou, uou Eu acho que me apaixonei pela primeira vez Te juro não foi combinado, mas aconteceu O amor proibido, o amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei, mas fui sempre vencida Não tem mais jeito Uh, 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 parece Julieta e o meu Uh, 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 esse problema sabe me encher Uh, 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 parece Julieta e o meu Uh, 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 esse problema sabe me encher Uh, 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 parece Julieta e o meu Uh, 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 esse problema sabe me encher Uh, 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 parece Julieta e o meu Uh, 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 esse problema sabe me encher Uh, 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 uh